Desde criança sempre presenciei o meu pai agredindo a minha mãe. Eu lembro de coisas que ficavam na minha cabeça desde meus 4 anos de idade. Meu pai pegando uma bola de neve, aqueles vidros de neve que fica o ursinho dentro, que é bem pesado, de decoração, e tacou na cabeça da minha mãe. E eu lembro que a minha mãe ficou chorando no chão. E foi a primeira cena que me marcou. E eu fui correndo até ela e eu chorava junto com ela. Meu pai muito agressivo, muito grosso, não pedia desculpa, não estava nem aí, virava cara. E depois era como se estivesse tudo bem. Então eu cresci assim, com um apertão aqui, com um puxão ali, com um tapa aqui, com um murro ali. Xingamento, eu não preciso nem falar, xingamento era normal. De todos os baixos escalão que existem, sabe? Tudo que era de ruim, ele xingava a minha mãe. E meu pai não era nada carinhoso comigo, não tinha assim muita proximidade. E eu ia crescendo, presenciando tudo que acontecia, e sentia fragilidade na minha mãe. Sentia falta de exemplo paterno, porque eu não sentia isso com o meu pai. Foi onde eu comecei a me abrir com o meu avô. Então foi com o meu avô que eu aprendi muitas coisas da vida. Como por exemplo, eu cheguei nele um dia e falei que eu estava muito triste. E ele disse, por quê? Eu disse, porque o meu pai bate na minha mãe. E ele falou, vem cá, meu vovô. E me deu um abraço apertado, daqueles assim, bem aconchegantes, sabe? Bem coisa de pai mesmo. E olhou dentro dos meus olhos e me disse, você vai ser diferente, tá bom? E eu, tipo, falei, como assim? Ele disse, minha filha, não é porque sua mãe passa por isso. Não é porque você vive dentro da sua casa esse tipo de relacionamento. Não é porque você tem esse exemplo que você vai querer isso pra você, não é mesmo? Você vai conseguir pegar desse comportamento do seu pai e não querer na sua vida. E repreender. Porque infelizmente a gente já tentou ajudar sua mãe de todos os jeitos, mas é difícil. Só ela pode e tem o poder de sair desse relacionamento. Eu já estava ficando moça, né? Então eu entendi o que o meu avô quis me dizer naquele momento. E todas as vezes que eu sentia falta de um abraço paterno, de um conselho ou de algo, eu chegava no meu avô e conversava com ele. E ele me dava amor, carinho, atenção, essência, personalidade, caráter. Tudo isso foi com o meu avô. E eu olhava pro meu pai cada vez que eu lembrava do meu avô falando que isso não era atitude de homem. E me entristecia de saber que, então o que ele era, já que não é um homem? Ele é pai, mas não é homem? Eu era, né? Tipo, como era possível isso? Eu estava com 11 anos de idade, quando eu me questionei. E eu lembro que o meu pai começou a brigar com a minha mãe, eu já estava cansada de toda aquela situação dentro de casa. E aí ele foi gritar com ela e ele deu um tapa nela, né? E eu entrei na frente e falei pra ele que um homem de verdade não bate numa mulher, que está errado ele fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele meteu a mão na minha cara sem dó nem piedade. Ele bateu tão forte, mas com tanta força, mas com tanto gosto, mas com tanto desejo, que eu acho que a vida inteira ele quis fazer isso comigo, porque meu pai, até então, nunca tinha encostado a mão em mim, né? Eu acho que ele sempre quis fazer isso. Ele bateu tão forte que me jogou assim no chão, bluf, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Tipo, eu fiquei tipo... Eu não conseguia olhar na cara do meu pai mais, tipo, eu não conseguia olhar pra cima. Eu fiquei com tanta vergonha dele ter me dado um tapa, entendeu? Tipo, caraca, que eu só continuei de cabeça baixa e fiquei na minha. E a minha mãe veio conversar comigo, me abraçar, me beijar, me defender, perguntar se eu estava bem, pedir perdão. E eu falei pra ela, mãe, você precisa te separar desse homem. Ele é meu pai, mas você precisa te separar. E ela veio e... Ah, minha filha, eu quero, eu tento. Não, você não tenta. E você não quer. Porque se você quisesse, você conseguia. E falei pra ela, só você pode mudar isso. Ninguém mais. Mesma coisa que meu avô me falou, né? E aí ela ficou assim, olhando pra mim, mas eles continuaram por um bom tempo. Se não me engano, eles continuaram por uns dois anos. E aí depois, ele simplesmente foi embora. Eles brigaram, tiveram uma briga muito feia. Meu pai estava batendo, brigando com a minha mãe. Foi uma briga muito feia. Ela não separou dele. Ela ficou com ele ainda por um tempinho. Só que, de tanto assim, eu também botar pressão na cabeça dela e não aguentar aquela situação dentro de casa. E falando pra ela, poxa mãe, daqui a pouco ele está batendo em você e em mim, assim, sem ver, sem nada. E eu não quero isso pra minha vida. Não é o que eu quero. Se você não separar do meu pai, eu vou embora dessa casa. Eu não vou morar mais aqui. Eu vou morar com meu avô. Porque tá errado. Esse homem te bate. Agora ele também tá me batendo. Eu não vou permitir isso. E a minha mãe acabou decidindo que separaria do meu pai. E eles tiveram uma briga. Eu lembro que foi por telefone. Meu pai tava na rua. Minha mãe ligou pros parentes dela, famílias. Pô, vir lá pra casa. Ficar lá pra quando ele viesse, não bater nela, entendeu? Porque ela tinha encarado ele. Ela tinha mandado ele embora. Ela tinha feito isso tudo. E saberia que, chegando em casa, ele ia agredir ela. Então, ela ligou pra um monte de pessoas pra ela não ficar sozinha na casa. E, tipo, colocar meu pai pra fora. Entendeu? E aí, foi quando ele chegou. E aí, ele chegou com tanta raiva. Sabe? Ele já chegou xingando ela de todos os nomes. Tipo, ele não tinha vergonha de brigar com ela na frente das pessoas. Muito pelo contrário. Ele já tava tão acostumado. Entendeu? Que ele não tava nem aí na frente de quem que ele tava. E minha mãe também, coitada. Mais humilhada que ela, eu fico com dó. Sabe? E aí, ele entrou dentro de casa xingando ela de todos os nomes. Foi pegando as coisas dele que ela já tinha arrumado uma parcela de coisas dele. Foi pegando as coisas dele. Depois que ele pegou tudo que era dele, ele chegou na sala e começou a quebrar tudo que tinha na sala. Ele pegou porta-retrato, decoraçãozinha, coisinha de estante, telefone. Pegou o telefone, tacou o telefone no chão, quebrou o telefone. Quase que ele foi em cima da televisão. E o meu tio foi, segurou ele e falou, calma, rapaz, para com isso. Que estresse é esse? E ele querendo se soltar do meu tio. Aí, ele foi pegar os treinos dele. Na hora que ele pegou os treinos dele, ele foi pra sair do portão, assim. Ele olhou pra minha mãe, ele deu um empurrão, assim, tão forte nela. O pescoço dela chega e fez assim. Meu primo tava atrás dela, segurou ela. Porque senão ela tinha caído, tinha batido a cabeça muito feio, né? E ele pegou tudo que era dele, saiu xingando, entrou dentro desse carro e sumiu. E aí, ele simplesmente foi embora. Sumiu, né? E, tipo, beleza, ele foi. A gente ficou um pouco com medo. Ficamos com medo, será que ele volta, será que ele não volta? Será que ele tá onde? Será que ele não tá? Será que ele foi embora? Será que não? Ficamos naquela tensão, né? Mas ele realmente foi embora. E aí, a gente descobriu que ele tinha ido pra São Paulo, tinha ido pra outra cidade que tava morando lá. Ele ligou pra minha mãe pra combinar o valor de pensão e começou a mandar só dinheiro da pensão mesmo. Só ligava pra isso. Mas, assim, mal queria falar comigo, mal queria saber de mim. Tipo, não importava muito, né? E aí, eu lembro que era meu aniversário de 13 anos de idade já. 13 anos de idade. Tinha 11, tinha 2 anos que minha mãe e eles já estavam separados um ano e meio por aí. E aí, depois disso, era o dia do meu aniversário. E eu fiquei o dia inteiro esperando pela ligação dele. E ele nem lembrou que era o meu aniversário. Não lembrou, não pediu pra falar comigo, nada. Eu fiquei muito chateada com aquilo, mas graças a Deus, eu tinha meu avô, né? Que tava ali, que tava do meu lado, que falava pra eu não me importar, entendeu? Que tava certo, que ia dar tudo certo na minha vida. E ele falou pra mim que, pra eu não dar importância, sabe? Pra isso que acontecia, que Deus ia colocar na minha vida um homem maravilhoso, um ótimo marido, que nunca ia ter que passar por isso. Os pais do meu filho ia ser um homem de sucesso, um homem que amasse nossos filhos. Meu avô plantava muito esse sentimento positivo dentro de mim pra eu não me deixar ficar abalada pelo sentimento negativo. Então, graças a ele, eu tava mais assim, mais tranquila, me sentindo amada, entendeu? Sentindo que eu tinha tudo ali, não precisava realmente da ligação do meu pai, apesar de ter feito muita diferença. Mas depois disso também, várias vezes ele ligava, queria saber como é que a gente tava. E tipo, ah, eu não queria saber. Tava nem aí, tipo, ah, o que você quer, cara? O que esse homem quer, entende? Afinal de contas, o que ele quer? Ah, esse é o pai, tá, mas e aí? E aí, meu pai não lembra de mim no meu aniversário, não fala comigo, só me manda dinheiro, tipo, batia na minha mãe, tipo, cara, sei lá, esse homem é muito estranho, entende? Beleza, passaram-se mais um ano. Depois que eu fiz meu 14 anos de idade, já tinha feito 14 anos de idade, ele pegou e disse que viria pra nossa cidade, pra poder visitar a gente. Depois de tempo sem ver, tipo, quase 3 anos sem ver nosso pai. Sem nada, entendeu? Sem contato nenhum, além de telefone mesmo. E ele chegou e quando ele viu minha mãe, eles simplesmente tiveram flashback e decidiram voltar. Sim, minha mãe e meu pai voltaram. Agora você adivinha como era minha vida até pouco tempo atrás e como é a vida deles até hoje? Você acha que mudou? Não. A única coisa que mudou é que quando meu pai voltou pra dentro de casa, eu saí. Fui morar com meu avô, isso é óbvio. A casa da minha avó e do meu avô sempre foi um aconchego muito grande. E eu não precisava passar por toda aquela situação, eu já tava mais madura, né? E logo poderia começar a trabalhar, eu já sabia o que eu queria pra mim. E hoje sou uma mulher, independente, que trabalha, que tem a minha vida, que tem os meus namorados, meus relacionamentos, todo com muito respeito. Se tiver qualquer tipo de desrespeito, eu não crio laços, entendeu? E independente de quanto tempo exista, se for 10 anos de relacionamento, se o meu cônjuge, o meu parceiro tiver qualquer pingo de comportamento próximo ao que o meu pai tinha, me desperta um gatilho muito grande e faz com que eu bloqueie o sentimento por essa pessoa e faça com que essa pessoa não continue na minha vida e tire essa pessoa. Então, eu fiz isso com várias pessoas, mas ao mesmo tempo foi muito necessário, porque essas pessoas que saíram do meu avô falaram, Poxa, você não sabe perdoar um erro? Não é saber perdoar. É que será mesmo que você não vai repetir esse erro comigo? Porque eu não posso deixar que isso seja comum, igual a minha mãe sente que é normal e é comum ela apanhar do meu pai. Entendeu? Apanhe até hoje. Eles brigam até hoje. Eles se batem até hoje. Eu posso fazer o quê? Nada. Como eu disse, o poder dela mudar é dela. E o poder de eu mudar era meu. Eu saí de onde eu tava, da minha zona de conforto. Eu não ia aceitar isso nunca na minha vida e não aceito. Então, eu uso desse problema do meu pai e da minha mãe pra não me envolver, como aprendizado. E deixa eles. Se é essa a vida que eles querem, é essa a vida que eles vão ter. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente conta aí sobre agressão, né, gente? Mas uma mulher que aceita a agressão, que vive dentro dessa agressão. E um pai que ficou quase... foram quatro anos? Quatro anos distante. E quando voltou, voltou igualzinho. Não mudou nada. Até hoje, né, ele continua do mesmo jeito e a mãe também continua do mesmo jeito. Pra falar que a culpa não é só do agressor, a vítima também... Não que ela seja culpada, jamais. Mas ela também tem certa parcela de culpa por aceitar. Ela tem o poder de não querer. Se ela quis, ela aceita e aí é onde pesa a culpa dela. Mas é triste saber que ela vive nessa dependência emocional, que ela gosta tanto de uma pessoa que maltrata ela. E muito lindo desse avô, né, de ensinar, de educar, de... De trazer um conhecimento, uma sabedoria pra essa menina e fazer ela modificar a visão de mundo, de família, de vida, de homem. Que ela poderia ter um trauma ali. Mas Deus usou o voo dela pra colocar coisas boas na cabeça dela. Manda sua história se você também tem alguma história do tipo. Deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Vídeos de segunda a sexta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu tinha três anos de idade quando meu pai se separou da minha mãe. E ficou morando só eu, minha mãe e meu irmão. A gente sempre foi muito simples, sabe? Aí beleza, o tempo foi passando, a gente foi crescendo e minha mãe começou a namorar um amigo do meu tio. E o namorado da minha mãe, sempre, muita gente fina e tal, sempre ia pra lá e eles ficavam bebendo o final de semana inteiro. E eles tinham um amigo em comum. E esses amigos, eles bebiam demais, eram envolvidos com gente errada. Toda vez que bebia, a gente lembra que ele batia na mulher dele, meu padrasto protegia a gente. Sempre era isso, sabe? Sempre. Até que teve um dia que esse amigo dele tava bêbado, eu não sei o que aconteceu lá com eles, eu era pequena. Só sei que ele jurou o meu padrasto de morte. Falou que se encontrasse, meu padrasto matava ele. E meu padrasto ficou com muito medo, porque ele já tinha matado outras pessoas, né? E a gente sempre foi do Pará, lá a galera, tem gente assim que mete a faca mesmo, dependendo da situação, do rumo que você tiver, sabe? Não desacredita não. Aí o meu padrasto ficou com medo, chamou minha mãe pra fugir, perguntou se ela tinha coragem de largar tudo e ir embora com ele. E minha mãe falou, tem, catou eu e meu irmão e fomos embora dali. E fomos pra uma cidade um pouco maior, um pouco mais evoluída. E beleza, ali ficamos. A nossa casa, por mais que era uma cidade mais evoluída, era mais simples, né? No meu quarto mesmo não tinha porta, a gente gostava de dormir em rede. E eram dois cômodos, um quarto meu e um quarto da minha mãe. O meu avô, com o passar do tempo, começou a dar muito problema de audição. E lá na cidade que ele morava, não tinha o tratamento. Então ele teve que vir pra nossa cidade pra poder ir no médico. Eu lembro a primeira vez que ele veio. E aí ele veio, minha mãe levou ele no médico, ficou eu, meu padrasto e meu irmão. Dali em diante, todo final do mês, o meu avô tinha que vir pra cá. E ele dormia numa rede na sala. Até que um dia, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu senti uma presença perto de mim. E quando eu vi, era o meu avô. E ele tava com a mão dentro de mim, com dois dedos, sabe? E eu tava muito agoniada, sentindo dor. Eu comecei a resmungar chorando e ele mandou eu ficar calada. Fez assim pra mim e ainda chegou no meu ouvido e falou Se você falar alguma coisa, eu mato a sua mãe. E igual eu falei, era uma criança, a gente sabe que essas coisas não são brincadeiras, sabe? Então eu fiquei com muito medo. E no outro dia, eu já acordei completamente diferente com o meu avô. Já não era mais a mesma pessoa. E isso foi continuando. Teve um dia que ele chegou na rede e eu acordei, ele tava passando as partes dele. Ele tava eretro, passando a parte dele na minha cara. Ele pegava, ele me apalpava, ele pegava nas minhas partes, ele me pressionava contra a parede, sabe? E eu sofria muito, eu tinha muita raiva dele. Minha mãe, ela não entendia o porquê desse tratamento, né? Ela acreditava que era o começo ali da minha pré-adolescência. E vivia falando pra eu tratar ele melhor porque ele era o meu avô. E eu não aguentava mais passar por aquela situação. Eu passei praticamente um ano da minha vida, até os meus 11 anos. Quando eu cheguei nos meus 11 anos, eu já tava muito cansada disso. Meu avô, né, continuou vindo fazer o tratamento dele. Ele sempre teve que fazer. Teve que ir pra Belém pra fazer cirurgia e tudo. Ele tava indo embora já. Ele tava se arrumando pra ir embora. Minha mãe tava lavando as vasilhas e eu tava varrendo o quintal, sabe? E eu lembro que eu tava varrendo o quintal e eu queria muito falar e eu não sabia como. E aí minha mãe pegou a vassoura da minha mão pra varrer o quintal e eu olhei pra cara dela e comecei a chorar. E eu chorava tanto, tanto, tanto que eu perdi a minha voz. E minha mãe não entendia por quê. E eu tentava falar, sabe? Eu não conseguia. Até que muito calmo, eu falei pra ela tudo, sabe? Contei pra ela o que tinha acontecido, o que meu avô fazia comigo, o que eu tava sofrendo, o que eu tava doendo, que eu não sabia o que fazer, que ele tinha ameaçado ela de morte. E a minha mãe ficou perplexa com aquela situação. Ela começou a chorar, ela ficou sem chão junto comigo. Ela me abraçou, sabe? E ali junto comigo, ela chorou, chorou, chorou e depois ela entrou. E aí passou as horas, eu tava debaixo, tinha um pé de manga com uma amiga, sabe? Pensando em tudo que tinha acontecido com o olho inchado. E o meu padrasto chegou. Ele virou pra mim e falou, vai tomar banho que a gente vai sair. Eu não entendia muito bem, mas aí eu fui, tomei um banho e ele me levou pra uma sala onde tinha uma mulher e ela perguntava, assim, pra mim, pra eu falar tudo que tinha acontecido, né? Que era pra fazer um boletim de ocorrência. E eu não tinha, eu não... Como eu já tava mais com a cabeça fria, porque eu já tinha chorado muito, eu não tava conseguindo falar. Então ela falou assim pra mim, você quer ficar sozinha? E eu falei que sim. Minha mãe saiu e aí eu peguei e falei pra ela tudo. Quando eu saí, minha mãe tava do lado de fora, ela me abraçou, ela me beijou. E ali a gente teve um encaminhamento para o IML, pra gente poder fazer um corpo de delito, né? E também pra psicóloga, pra eu começar a fazer a sessão de psicóloga. A gente fez, foi super constrangedor, porque eu nunca, de 11 anos, não é uma idade assim da gente ir em ginecologista. A gente ficar pelado e a gente, isso é uma coisa um pouquinho, pra um pouquinho mais velha. Então eu era muito menino, então eu fiquei muito constrangida, tipo, ter que passar por aquela situação. Aí me examinaram, mas foi muito rápido. Depois eu comecei a uma vez por semana ter que ir na psicóloga fazer um tratamento. Aí saiu o resultado do meu corpo de delito. Deu negativo, né? Eles tinham visto pra saber se eu tinha perdido a virgindade ou não. Se ele tinha chegado a fazer algo comigo ou não, mas não chegou a esse ponto. Ele fez várias coisas com o meu corpo, com o meu psicológico, mas graças a Deus ele não chegou a efetivar mesmo o que vocês já sabem, né? Enfim, pra mim foi extremamente importante o apoio da minha mãe e do meu padrasto. Eles fizeram de tudo pra me ajudar, pra me apoiar. O meu avô nunca mais veio na minha casa. Minha mãe cortou os laços com ele total, nunca mais falou com ele. Pra vocês terem uma ideia, agora em 2019, meu avô descobriu que tava com leucemia. E ele vivia vindo pra nossa cidade fazer tratamento e mesmo assim minha mãe não falava com ele, sabe? E por mais que ela demonstre que não sente, eu sei que ela sente. Ele é o pai dela. Mas pra demonstrar apoio a mim, ela não dá o braço a torcer ao meu avô, sabe? Não dava até que, desenganado pelos médicos, no leito de morte, o médico realmente, né? Ele tava à beira da morte. Minha mãe decidiu ir lá no hospital pra liberar o perdão pra ele. E quando chegou lá, ele não demonstrou, dizendo ela, ele não demonstrou um pingo de arrependimento de nada, sabe? Que parece assim que continuou com aquela coisa de como se ele tivesse certo no que ele fazia, sabe? Não deu o braço a torcer, foi muito ruim. E o meu avô morreu. E minha mãe não chorou, sabe? Ela não acompanhou. E por mais que eu sei, é igual eu falo, por mais que eu sei o que ela sente, ela sempre tentou não demonstrar pra mostrar apoio a mim. Hoje ela não tá mais com o meu padrasto, mas eu tenho muita gratidão por tudo que a gente passou. Tenho minha mãe como uma amiga, assim, maravilhosa, um exemplo. Admiro muito a mulher que ela é. E sempre conto a atitude que a minha mãe teve pra fazer, incentivar outras mães terem uma atitude parecida ou igual. Pra defender um filho. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, eu achei essa história muito legal pelo fato da mãe ter tido uma atitude fera, maneira, o padrasto também, terem apoiado, terem ido, sabe? Levado lá na delegacia. E também o fato dela, tipo, mesmo que seja um pai, ela cortou os laços, né? Não é porque é um pai ou uma mãe que a pessoa pode te intoxicar, pode te agredir. E você tem que continuar convivendo com essa pessoa. Ainda mais quando ela fere um filho, né? Então, eu achei, assim, muito honesto uma mãe muito fiel ao filho, assim. Eu com a mãe dessa, eu lendo essa história, parece que eu posso enfrentar o mundo que eu sei que ela vai estar do meu lado. Então, é incentivador. É admirador. Parabéns pra essa mãe que essa história sirva de exemplo. Pra muitas mães que preferem defender um homem do que defender um filho. Se você já passou qualquer tipo de abuso, denuncia, diz que sem, tá bom? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Desde que eu ainda era uma criança, eu sempre fui sexualizada por várias pessoas. Mas, de um lado positivo. Eu era criança que tinha um corpão. Eu já tinha peitinhos, bundão, pernão. E tinha pessoas que brincavam comigo e falavam que eu parecia a globeleza. As pessoas falavam isso pra mim. E eu achava incrível essa ideia. Eu só tinha sete anos de idade quando tudo isso aconteceu. Os meus pais trabalhavam e eu ficava na casa da minha avó, né? E na casa da minha avó também. Ficava a minha prima, que os pais delas também trabalhavam e deixava com a minha avó. Na casa da minha avó sempre foi meu avô e minha avó. E, cara, meu avô era um homem incrível. Ele brincava muito, conversava. Ele era um amigo pra mim, né? Até que teve uma vez que a minha avó, ela saiu pra ajudar minha tia. E a gente ficou sozinha com meu avô. E meu avô tinha muita brincadeira de ficar fazendo cócega, apertando a gente, levantando, brincando. E eu achava essa brincadeira muito legal. A minha prima, ela já tinha, ela era um pouquinho mais velha que eu. Então, ela falava que machucava. Ela falava, não gosta dessa brincadeira, machuca. E eu não entendia onde machucava, porque era tão leve, era tão divertido. Até que nesse dia que a minha avó saiu, ele chamou a gente pra brincar de cóceguinha na cama. E ele ainda falou assim pra minha prima, não, mas olha o arroz pra não queimar. Né, a gente te espera aqui. E nisso, ele começou a brincar comigo. Só que eu senti uma presença de uma mão, de um toque, um local diferente, que foi na minha parte íntima. Até então, eu estranhei, mas eu não entendi o que tava acontecendo, né? E meu avô meio que ficou em cima de mim. Então, era meio assim, difícil de entender o que tava acontecendo. Só que a minha prima entrou dentro do quarto na hora, viu que eu tava um pouco séria, que eu já não tava gostando da brincadeirinha do meu avô, e gritou, para, avô! Naquele momento, ele levantou e falou, tá, tudo bem, tô brincando com vocês, que é isso e tal. E beleza. Eu e elas ficamos assim, e ela veio comentar comigo que não gostava desse tipo de brincadeira do vovô. Eu falei pra ela que eu não sentia nada, mas que eu fiquei com um pouco de medo do que ele tinha feito no quarto. Eu também não acreditava que o meu avô poderia fazer alguma coisa comigo, né, gente? Ele era um pai pra mim. E então, a gente decidiu que tomaria mais cuidado, e que não contaria pra ninguém, pra também não falar nada do que a gente achava que tava acontecendo, a gente só era criança. O tempo foi passando, e assim, a casa dos meus avós era uma casa tipo uma chácara. Era muito grande, tinha pedras, árvores, frutas, era incrível lá. E o meu avô me chamou pra pegar caju com ele. E a minha mãe, minha avó, minha tia, tava todo mundo lá em casa, e eu saí com o meu avô. E nós fomos, né? Na metade do caminho, tinha uma pedra bem grande, né? Ele falou, vamos descansar? E eu falei, tá bom. E nós sentamos pra descansar. E, gente, eu nunca imaginei que meu avô estaria bolando um plano contra mim, teria me convidado pra pegar caju com ele, pra fazer alguma coisa comigo. Eu acho que eu era muito inocente pra ter esse tipo de malícia. E foi quando ele simplesmente começou a tirar minha roupa e fazer várias coisas ali comigo. E, enfim, ele abusou de mim, fisicamente, psicologicamente. E ele levou aquilo como se fosse uma brincadeira, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse divertido, e como se aquilo fosse uma demonstração de amor, de carinho. Uma forma dele mostrar que ele me amava. E doeu muito. Eu não consegui ver felicidade na brincadeira, mas ele continuou me tratando como meu avô normal. E depois, quando nós voltamos pra casa, ele tava me tratando, conversando com as pessoas, como se nada tivesse acontecido. Eu era uma criança, mas eu sabia que não era normal, até porque a dor que eu fiquei sentindo depois do que aconteceu na pedra não me trazia motivos pra felicidade, pra ser feliz. E a minha mãe, ela sempre teve uma atenção muito grande comigo. Ela sempre observou muito bem o meu comportamento. E ela percebeu que eu tava triste, que eu cheguei triste. Ela chegou em mim, perguntou se tava tudo bem. Eu falei pra ela que sim. E ela chegou em mim, mais pertinho, e falou Minha filha, tá realmente tudo bem? Depois que você chegou do Caju com o seu avô, você tá triste. O que é que tá acontecendo? Eu disse, nada mãe, não aconteceu nada. E eu fiquei com um pouco de medo, porque eu realmente não sabia o que tinha acontecido, nem como eu contaria isso pra minha mãe. E também não queria colocar meu avô como uma pessoa ruim, porque eu não conseguia ver ele como uma pessoa ruim. E o tempo foi passando, mas eu mudei. Depois do que aconteceu na pedra, eu mudei. Mudei o meu jeito de falar, meu jeito de sorrir, meu jeito de ser. E a minha mãe, ela ficou muito incomodada com isso. Ela não tava satisfeita que eu tava feliz, que eu tava bem. Ela sentia que alguma coisa tava errada. Então, ela decidiu ir na casa da minha avó conversar com a minha tia, que é a mãe da minha prima, com a minha avó e com a minha prima. Bom, ela conversou, ficou um tempinho lá, e depois ela veio conversar comigo. E ela me disse assim, que... A minha prima contou pra ela que um dia meu avô tava brincando comigo dentro do quarto, da cama, e ela pediu pra minha avó brincar, porque viu que eu não tava feliz, que eu não tava bem. E perguntou se isso realmente aconteceu. E eu, na hora, eu fiquei com muito medo, eu me senti fragilizada, eu me senti mal. E eu falei pra ela que era verdade, mas que ele só tava me segurando pra eu não sair do quarto, e eu achei ruim ele ter me segurado. Mas que foi só isso. Enfim, o tempo passou, e a minha mãe nunca mais deixou eu ir pra casa do meu avô sem ela. A gente frequenta a casa do meu avô, nós vamos, mas nós vamos todos juntos, nós voltamos todos juntos. Eu nunca mais dormi na casa dele, como era hábito, e nem fiquei sozinha com o meu avô. E meu avô continuou normal, como se nada tivesse acontecido. E às vezes, até hoje, eu me sinto tão arrependida de ter tido um apoio, de ter tido uma mãe pra conversar, pra confiar, pra contar a verdade, mas eu fui fraca e medrosa. Eu tinha medo de estragar a minha família, de estragar o casamento dos meus avós, de fazer algo, e a culpa ser toda minha. Mas eu fico muito feliz de saber que a minha mãe não desistiu de mim, que ela não me abandonou. Mesmo eu não contando a verdade, ela esteve do meu lado, ela me apoiou, e ela não me deixou sozinha. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? O apoio é a coisa mais importante dentro desse trauma que é colocado dentro do psicológico de quem passa por um abuso. Quando a gente tem apoio, a gente tem segurança, e é uma válvula de escape, é uma forma da gente não se afundar no trauma, na dor que aconteceu, e a gente conseguir continuar vivendo e daqui a pouco ressignificar esse sentimento e tentar transformar ele para algo que não nos afunde. Você já passou por algum tipo de situação desse tipo? Você já teve apoio da sua mãe? Você já contou sobre alguma assédia, algum abuso, algum estupro que você chegou a viver? Deixe nos comentários, me mande a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.